Olá pessoal, mais uma vez eu estou aqui agradecendo o carinho e a participação de todos vocês que se encontram aqui comigo. E lógico, né? Sempre lembrando de agradecer essa turminha do bem que está sempre me auxiliando. Arcanjo Miguel, Arcanjo Rafael e Arcanjo Gabriel são os patronos desta mesa, da minha vida, deste canal, onde aqui só iremos falar de amor, de cura e de orientações. Bom, também devo agradecer aos antigos inscritos e aos novos inscritos. E pra você que está passando por aqui, ressoando com essa energia e ficando, né? Não fique aqui clandestino. Eu te convido a se inscrever, ativar aí o sininho das notificações, assim todas as vezes que eu subir um vídeo aqui pra esse canal, o YouTube notificará você e você corre e vem aqui assistir. Toda semana tem vídeos novos aqui no canal, ok? Bom, hoje eu vou fazer uma leitura completamente intuitiva, né? Com as canalizações aqui que eu recebi através da meditação. Eu já consagrei todos os decks que nós vamos utilizar e vamos ver o que a espiritualidade vai trazer pra todos nós, ok? Bom, vou iniciar aqui com o Tarot de Oxo. Vamos lá, solicitando uma energia do Tarot de Oxo pra abertura desta leitura de forma clara e objetiva e espiritualidade. Fale e mostre. Fale e mostre a espiritualidade. Vamos lá, de forma clara e objetiva. Qual a energia que vai abrir a nossa leitura e espiritualidade? Seis diouros, né? Seis diouros aqui, ele vem com a energia da concessão, né? Então, ou seja, fala de ajuda, fala de equilíbrio, né? Tem algo vindo na direção de vocês pra ajudar, tá? Pode também falar que é uma ajuda espiritual ou é uma ajuda física, né? Deus, ele tem meios de nos ajudar, colocando pessoas em nosso caminho, abrindo portas pra nós. O importante é que nós saímos aqui com uma carta que também fala da ajuda e do equilíbrio, ok? Gratidão e espiritualidade. E no fundo do oráculo, eu amo o que eu faço, faço com muito amor. Aqui nós temos nada mais, nada menos que o Sol, né? O arcano do Sol no Tarot, que aqui vem como inocência, ou seja, fala da pureza do seu coração, por isso que vem a ajuda na sua direção. Aqui também pode representar crianças mesmo, né? Trazendo pra vocês aí respostas, soluções. As crianças, né? O reino dos céus pertence às crianças, né? Mas aqui fala de iluminação, o Sol fala de expansão, de conhecimento, de clareza, de verdade, de um novo olhar, uma nova consciência, tá? O Sol, ele joga luz em tudo, né? Ele ilumina tudo que tá escuro, ele traz à tona tudo aquilo que precisa estar aí de frente conosco pra que a gente possa confrontar, trabalhar, equilibrar, ok? Que lindo! Gratidão e espiritualidade. Já começamos aqui com a ajuda dos céus, né? Que é a carta do compromisso, da concessão, da ajuda, né? Que é o Seis de Ouros e a inocência, que é o arcano do Sol, né? O arcano maior, que fala de trazer aí luz pra nossa consciência, verdade, esclarecimento. O Sol também fala de abundância de saúde, tá, pessoal? Vitalidade, força. Bom, mas vamos lá com o arquétipo dos animais, né? O espírito dos animais, espiritualidade de forma clara, objetiva, através das minhas intuições. O que será revelado aqui, espiritualidade? Vamos lá? Aqui nós temos a Fênix. Fênix, uma energia aí de renascimento, né? Uma energia de força. Aqui nós temos o Ovo Cósmico. Que lindo! É uma das cartas mais bonitas também que tem aqui nesse tarô. Que lindo! Bom, o que mais? Nós temos o Elefante. Outro arcano aqui que lembra muito a energia de Ganesha, tá? Que lembra a energia aí de prosperidade. Que lembra a energia, né, de sabedoria, de conhecimento. Spider. A carta aqui, ó, Spider, né? Que representa a aranha. O que mais? Espiritualidade. O Roshinol. Roshinol. O que mais? Espiritualidade. O dragão. Que lindo, né? Já tem aqui muitas informações. Mas vamos lá. Clarifica pra mim, espiritualidade, a Fênix. Clarifica a Fênix pra mim, espiritualidade, por favor. Clarifica a Fênix. Nós temos aqui a minhoca. Clarifica pra mim, espiritualidade, o Ovo Cósmico. Clarifica pra mim, o Ovo Cósmico, espiritualidade, de forma clara e objetiva. O Ovo Cósmico. Nós temos aqui o Tubarão. Clarificando o Ovo Cósmico. Bom, agora, clarifica pra mim, o Elefante. Clarifica o Elefante, espiritualidade. Clarifica o Elefante. Clarifica a Coruja. A Coruja. Clarificando o Elefante. A Coruja. Clarifica a Spider, espiritualidade. Clarifica a Aranha. De forma clara e objetiva. Clarifica a Aranha. A Tartaruga. Clarificando a Aranha. Agora, clarifica o Rolxinol, espiritualidade. De forma clara e objetiva. Clarifica o Rolxinol. Clarificando o Rolxinol. Vamos lá? Nós temos a Zebra. Clarificando o Rolxinol. Gratidão, espiritualidade. Agora, clarifica o Dragão, espiritualidade. De forma clara e objetiva. Clarifica o Dragão. Clarificando o Dragão. Vamos lá? O Castor. Biver, né? O Castor aqui, clarificando o Dragão. No fundo do Oráculo, aqui, nós temos o Murcian. O Morcego. Serpente do Mar. Libélula. Então, ó. No fundo do Deque, nós temos o Morcego. E na frente, né? Nós temos a Tarântula, ok? Então, ó. A Tarântula está aqui. E embaixo, nós temos o Morcego. Ok? Então, vamos lá. Vou deixar aqui. O que que eu estou vendo aqui, pessoal? Bom, eu vou começar aqui pelo Dragão, né? E o Castor. Aqui, eu sinto muito forte o olho do Universo, né? O olho divino que tudo vê. O Universo olhando, né? O Universo prestando atenção ao que você vem fazendo. Não é à toa que veio aqui, através de Oxo, a energia, né? Do Seis de Ouros, que é a concessão, que é a ajuda, né? Que é uma mão voltada, estendida aí pra te auxiliar. Então, o Universo, ele está observando tudo que você vem fazendo, né? E o Castor, ele é conhecido aqui como a energia do trabalho, tá? Então, ou seja, você tem um trabalho espiritual, isso está muito claro. Trabalhando com a espiritualidade, necessariamente, você não precisa estar abrindo um tarô, ou estar trabalhando aí numa casa de axé, ou tendo que trabalhar a espiritualidade no dia a dia, tá? Mas o que aqui está mostrando é que o Universo está olhando o seu trabalho, tá? O que você vem fazendo e as práticas espirituais que você tem, porque, né? É através do seu dia a dia que você vai praticando a sua espiritualidade. Então, só que aqui deixa muito claro que é um trabalho. Então, de repente, você está ali, né? Numa loja, você é vendedora, mas você atende com amor, você atende com respeito, você enxerga, né? No outro, a mesma centelha que existe em você, existe uma empatia. Ah, você é uma cozinheira, um cozinheiro, você também emprega amor, você também faz como se você estivesse fazendo pra Deus. E o Universo vem enxergando isso, tá? Gratidão e espiritualidade. Por quê? Porque aqui, ó, nós temos a fênix, né? Com a minhoca. A fênix, ela fala de um ciclo que você venceu, um ciclo, né? Que não foi nada fácil, porque a minhoca, você vê, ela tá enrolada, né? Então, a minhoca, ela fala, né? De muitas das... A minhoca, ela não tem os olhos, né? Ela não tem a visão. Ela se percebe aí através do sensor, digamos assim, né? Ela vai e encontra a luz, mas ela não tem muita clareza nas vistas. E a minhoca tá enrolada aqui, tá vendo? Então, aqui também pode representar alguém que tava realmente aí enrolado num relacionamento, né? Ou não tava sentindo alguns nós aí na vida, não tava conseguindo perceber a sua luz, o seu poder. Não tava enxergando direito, né? Assim como a minhoca não enxergava, né? E existiam algumas coisas que precisavam finalizar na sua vida. Então, aqui a fênix fala que houve finalizações, mas que você ressurgiu aí através das suas dores, através das suas superações, né? E aí você começou realmente a perceber que existe luz em você, existe luz em tudo, que até a situação que você enfrentou, até a situação que finalizou aí na sua vida, você jogou luz ali, você conseguiu enxergar que foi necessário tudo aquilo que você passou pra aprendizado. Isso te fez mais forte. E isso tá trazendo pra você essa força pra você continuar, tá? Por isso que fala aí que o universo está observando tudo. Está observando o seu trabalho, está observando a forma como você auxilia os outros, está observando aí realmente como você supera os seus desafios, os seus obstáculos, tá? Por mais que tenha nozinhos aí no seu caminho, você sempre consegue, você coloca foco e você consegue aí finalizar, você consegue aí superar, tá? Mostra uma pessoa com muita garra, com muita força, com muita superação. É uma pessoa aqui, né? Bem protegida pelo universo. Por isso que esse olho divino aqui, ele não pisca, tá? Ele tá sempre aí na sua direção, te olhando. Gratidão e espiritualidade. Aqui nós temos, né? O ovo cósmico junto com o tubarão. O ovo cósmico, ele significa finais de ciclos, né? A necessidade de finalizar, principalmente ciclos, né? Que podem ter sido kármicos. Ciclos que já não deram o que tinha que dar, já passaram o prazo, né? Tem pessoas que entram na nossa vida com hora e data marcada pra despedida, tá, pessoal? Por mais que a gente queira que as pessoas permaneçam na nossa vida, tudo tem um pra quê e um por quê. A partir do momento que ela te ensinou uma lição ou que ela aprendeu com você, acabou a função, né? Por isso que eu falo que é o momento de renascer. Porque os finais aqui eram kármicos, eram previstos, aí já eram destinados, tá? E também fala dessa energia do tubarão. Tubarão traz uma energia de frieza. Tubarão traz uma energia de coisas escondidas. nas profundezas, então pode ter sido ciclos que finalizou aí na sua vida porque a outra pessoa, ela não conseguiu mergulhar na profundeza do seu ser ou, né, ela não agiu com tanta verdade na sua vida, né? O tubarão, ele mostra, né, uma agressividade, mostra aí realmente um lado meio frio, né? E de esconder, né? Porque o tubarão, ele fala mesmo do profundo. O tubarão fica lá no fundo do mar, né? Ele só vem assim, ele vem com muita fúria quando ele quer se alimentar. Então, pode sim representar a finalização, a chegada de um ciclo aqui que findou, porque já veio de várias outras vidas pra um ajuste. Mas uma vez que ajustou, uma vez aí realmente que você entendeu o processo, esse fim, ele tinha que acontecer, ok? Por isso que tem o sol aqui dizendo, né, dessa expansão, dessa evolução, um novo caminho, né? Agora o sol vai brilhar pra você como vai brilhar pro outro, mas em separados, não mais juntos, tá? E quando eu digo juntos, necessariamente não precisa ser um relacionamento afetivo. Pode ser uma relação que chegou ao fim dentro do seio familiar, né? Com alguns parentes, como pode ser num trabalho, finalizou um trabalho ali, uma amizade de trabalho, né? Mas era algo que tinha, assim, era pontual, tinha hora e data pra finalizar. Então, se você passou por esse momento, né, onde você nem imaginava que isso ia acontecer, mas de repente você chegou pra trabalhar e foi desligado, desligada, ou, né, houve uma discussão aí no relacionamento que nem era pra tanto e esse relacionamento finalizou, o outro foi embora, né? Se você realmente teve uma briga dentro da família e de repente o outro resolveu te bloquear, não quer mais conversa, enfim. Algo que aconteceu nesse sentido como uma ruptura, como um corte que veio mesmo num sentido agressivo, num sentido, né, pra matar de vez, pode ter certeza que essa, sim, é o fio aí, é esse, é essa minhoca aqui, né? Era o que tava aí embolado na sua vida, mas porque veio através de um ajuste, tá? De outras vidas. Atidão e espiritualidade. Bom, aqui nós temos o elefante, né, com... Peraí, o elefante com a coruja. Peraí, pessoal, que caí. O elefante com a coruja. Bom, o elefante, ele traz uma energia, né, de conhecimento, uma energia de abundância, né, uma energia aí também de sabedoria, assim como a coruja, a coruja fala, né, de uma pessoa que conhece os dois mundos, fala de sabedoria, fala de percepção, intuição aflorada, tá? Você, de certa forma, já tava intuindo que existia ou que fosse através de sonhos, ou realmente o seu campo de energia já estava mostrando que algo ali estava prestes a acontecer, ou de repente você fez ali uma oração, uma prece, se conectou com seus mentores, pediu aí uma solução pra algo que você tava percebendo, que você tava sentindo, e a ajuda veio no seu caminho, tá? Aqui o elefante, ele também fala dessa energia de respeito, de confiança. Aqui mostra muito sofrimento, né? Porque esse elefante, ele é velho, né? Você vê que ele sofreu com a vida, né? Ele passou por algumas coisas, mas fala de superação, porque ele perdeu até uma parte do marfim dele aqui, tá vendo? Mas ele continuou o processo. Então fala de muita sabedoria acumulada aqui. Você é uma pessoa que tem essa sabedoria através das experiências de vida, tá? Nada mais te abala. Aqui também mostra o fogo, né? O fogo traz uma energia de transmutação, transmutação, traz uma energia de fé, traz uma energia de confiança. Então, né? Algo já estava aí revelando pra você que alguma coisa pra 2024 ia acontecer que trouxesse uma transformação, que trouxesse uma mudança na sua vida, tá? E claro, como eu disse, não veio fácil, porque aqui mostra sim uma dor, um sofrimento, mas precisou finalizar. Gratidão e espiritualidade. Aqui nós temos a aranha, né? Com a tartaruga. A aranha, ela fala também de independência, tá? Porque a aranha, ela constrói sozinha ali, né? Ela tece sozinha a própria casinha dela, né? A própria rede. Então traz essa independência de repente. Essa finalização foi pra te trazer mais independência, mais poder, pra te mostrar a capacidade que você tem, né? O quanto você pode mais. É, porque a aranha, ela mostra isso. Ela mostra essa independência, ela mostra também uma beleza, traz aí um, um, as minúcias, né? Os detalhes. Você passa a enxergar as coisas com mais detalhes, porque ela, ela faz, ela constrói a casinha dela ali, né? A teia dela com muitos detalhes. Ela sabe o que ela está fazendo, fio a fio, né? Pra que aquela teia fique firme, né? Porque a partir daquela firmeza é que ela consegue ali pegar a presa dela mesmo, né? Se alimentar sem sair de casa, digamos assim. Então também fala desse processo de disciplina, de independência, né? De detalhes aí a tudo. Está aí muito mais perceptível o que te acontece. E a tartaruga, ela também traz essa energia de sabedoria, sabedoria ancestral, tá? Porque, como eu disse, existe uma finalização, existiu uma finalização na sua vida que tem a ver com relações de vidas passadas, tá? Tem a ver com o ciclo aí que precisava finalizar aqui. Você já trouxe de outras vidas esse compromisso de se acertar, de se ajustar com essa pessoa, tá? Então a tartaruga, ela fala dessa sabedoria ancestral, ela fala realmente desses ajustes de outras vidas passadas. A tartaruga, ela também traz uma energia do eremita, né? O eremita, ele é o sábio no tarô, ele é o arquétipo da sabedoria mesmo. Então fala desse processo de recolhimento, de entender que tudo passa, que tudo são ciclos, né? As coisas, elas têm prazo de validade na vida, sim. E você tem esse entendimento, que agora é hora de você se recolher, é hora de você cuidar aí do seu interior, né? Superar pra que você possa realmente aí seguir um novo caminho depois, aquele momento que você sai da caverna, quando você já se sente preparado, preparada, tá bom? Gratidão e espiritualidade. E aqui nós temos o roxinol com a zebra, né? O roxinol, ele pode falar aí de muitos zunzunzun, talvez conversinhas, né? Aquela coisa de um passarinho me contou, de repente pode ter sido isso, intrigas, fofocas, falatórios, né? Mas ele também pode falar aí de coisas externas, ruídos externos, tá? E talvez esses ruídos externos aí possam ter culminado aí, né? Devem ter sido o ponto pra finalização, tá? Então aqui, o roxinol, ele também pode falar de terceiras pessoas, ele pode falar aí realmente de barulho, né? Barulho externo, que ou estavam fazendo ou que vão passar agora a fazer depois desse término, tá? Mas a zebra, ela fala do quê? De beleza. A zebra, ela fala de liberdade. A zebra, ela fala de sair, né? Da manada, sair do igual. Ter pontos de vistas diferentes, né? Olhar a vida agora de uma outra forma, sem separar também, sabe? Tipo, o grupo das listas pretas e o grupo das listras brancas? Não, não enxergando mais as coisas em separado, mas enxergando que tudo tem um começo, meio e fim. Tudo está conectado, né? É assim como a aranha aqui que tece a teia, né? É um emaranhamento quântico. Nós já trazemos situações, ajustes, débitos de outras vidas, tá? E é desta forma aqui, ó, que nós precisamos entender que nada está fora de nós, tudo está dentro. Tudo que nos acontece vem por ressonância, vem por ajuste, vem porque precisa trazer uma experiência, ok? Então, é isso aqui que a espiritualidade mostra. E pede, não se abale com os ruídos, com os falatórios, com disse que me disse, né? Não escute muito o que o outro tem para falar. Escute o que você sente e ouve da sua centelha divina, do seu eremita, tá? Gratidão e espiritualidade. E aqui, ó, como eu disse para vocês, está muito claro. A tarântula, ela sempre representa um propósito de vida, uma missão, mas ela também fala de escolhas, tá? Então, de repente, você tinha uma missão com essa pessoa, achava que essa relação era uma relação de alma gêmea, mas ela, né? Aqui nós estamos falando do arcano, ele tem muita energia do arcano dos enamorados, que fala de escolhas, né? De livre-arbítrio, né? Fala de ajustes, de propósitos. É missão, mas é uma missão que você decide até enquanto é bom para os dois, tá? E, de repente, não é no trabalho. Aquele ali que você está seguindo, a sua missão não é ali, você sente que ali não é o seu lugar. Você tem a escolha. Mesmo que alguém tenha falado para você que ali é o seu propósito, que é o que você veio para fazer, se você não sente no seu coração, não insista. Faça a escolha de seguir outro caminho. Converse com a sua espiritualidade, peça ajuda e auxílio para os seus mentores, tá bom? Mas aqui traz muita energia, realmente, de um propósito. E aqui mostra uma missão que já foi cumprida, tá? Por isso que veio essa finalização. Aqui nós temos a energia do arcano 15, no tarô, que é a energia do diabo, tá? Essa carta aqui, ela vem bem escura. Então, aqui mostra realmente uma manipulação, um condicionamento. De repente, nesse término aqui, nesse encerramento, o outro se sentiu negativado, o outro se sentiu lesado, ou está passando por um processo obsessivo, ou, de repente, se é num campo de trabalho, o seu chefe, o seu colega de serviço, está sendo assediado aí por energias negativas, tentando te condicionar, tentando te manipular, tentando te prender de alguma forma. Mas, como eu disse, é uma missão. E é uma missão que você escolhe, ok? E aqui, nós temos a carta da libélula. A libélula, ela fala, sim, de coisas destinadas a você. A libélula também fala de profecias, coisas destinadas para você, profecias do que você ia vivenciar, mas ela também é uma carta que fala de ilusões, sair das ilusões, sair da fantasia, é uma carta que fala da profecia, sim, mas você também não pode viver nessa ilusão, você não pode ficar sempre acreditando que tudo que te acontece tem a ver com o seu karma, às vezes está num relacionamento ruim, ah, mas eu tenho que ficar porque é o meu karma. Está num trabalho que não está legal, ah, mas porque ali é o meu karma. Não, pessoal, karma significa caminho, significa destino, significa sua vida, aquilo que você veio para trilhar, mas não como uma condenação, e sim uma condição que a sua alma escolheu passar aqui para progredir, para evoluir, então, ou seja, coisas destinadas a você e não uma condição de aprisionamento, de acorrentamento, como se fosse uma maldição. O karma é só uma lição, ok? Enfim, pessoal, é isso aqui que eu trouxe para vocês, foi o que a espiritualidade me mostrou. Bom, eu vou finalizar essa leitura, se fez sentido, se ressoou com você, se você está nesse momento ou pressente que esse momento está perto de chegar, deixe aqui nos comentários, não esqueça que nós temos aqui no Oxo o Sol, então o Sol, ele traz, né, tudo para o lugar, ele traz luz, não tenha medo, fala realmente aí de ter esperança, manter essa esperança, e uma vez que a gente vê, não dá para desver, né, pessoal? Olha o que ficou embaixo aqui, ó, no fundo, quando eu tirei o Sol. Nós temos aqui a não materialidade, que no arcano, no tarot tradicional, é o Papa. O Papa, ou o hierofante, ele fala do quê? De novos contratos, né, ele pode representar finalizações de contratos kármicos, ele fala que é uma outra direção, ele traz aqui uma nova lição, tá? Ele traz aqui um quadro negro, branquinho aqui, digamos, que é para você começar a sua nova história, então pode sim representar finais de contratos, fim de ciclos, pagamentos de débitos kármicos, e agora é a hora do Dharma, agora é a hora de começar novos contratos espirituais, ok? Por isso que eu disse, se fez sentido, se está fazendo, se você sente que você está bem perto de vivenciar tudo que está sendo falado aqui, não esqueça, como uma energia aí de gratidão e de troca, de deixar o seu comentário, de deixar o seu joinha, se de repente não está falando com você, mas tudo que está falando aqui é para uma pessoa que sempre desabafa com você, uma amiga, um filho, é algo assim que, né, fez sentido total para você, mas que está falando com uma outra pessoa que é bem próxima de você, não esqueça aí de compartilhar esse vídeo, né? De repente, chega em você para que você consiga mostrar para essa pessoa, para esse amigo, para esse filho, para um parente, para um amigo aí, e isso, né, consiga trazer um pouco mais de clareza para essa pessoa, de força também, de coragem, né, para poder renascer, renascer das cinzas, e quando a gente fala renascer das cinzas é porque houve realmente aí um grande fogo, tá? E veio lambendo, o fogo vem para lamber tudo, né? Não sobrou nada, só sobrou as cinzas, mas é hora de se reconstruir a partir dela, dela, ok? Bom, vamos lá, o oráculo da benzedeira e espiritualidade, oráculo da benzedeira, uma energia para finalizar com o oráculo da benzedeira e espiritualidade, de forma clara e objetiva, qual o conselho? Opa! Vamos lá, caiu aqui. Qual o conselho e espiritualidade? Fale e mostre, oráculo da benzedeira. Vamos lá? Elo, momento de reforçar as relações. É exatamente o que eu disse, tá vendo? Esse é o momento, de repente, essa leitura, ela não é para você, mas você tem uma conexão muito forte, seja com o filho, com o amigo, e esse é o momento, né? De você dividir, é o momento de você reforçar essas relações, tá? Aqui vem falando muito claro aqui que é o momento também, né? Se não tem a ver com o outro, não tá espelhado, é o seu momento, você tá passando por isso, é a hora de reforçar o elo aí com a sua espiritualidade, com seus amigos espirituais, ok? Aqui nós temos o número 25, né? Que somando aqui dá o número 7, e o número 7 no tarot, ele fala, né, do arcano do carro, te levando para uma nova direção, que vai te trazer sucesso, que vai te trazer bênção, que vai te trazer realização, te colocando aí no eixo, te colocando no caminho certo, tá? Então aqui fala, hora de reforçar aí as relações, seja as suas relações com pessoas que você acha que são as que estão passando por esse momento, né? E é uma forma de você auxiliar, ou se é você reforçar com a sua espiritualidade, ok, pessoal? É importante, mais uma vez eu digo, aqui fala de finais de ciclos kármicos, que já estavam com data e hora marcada. A minha mentora tem sempre uma frase que ela fala que dois errados não conseguem fazer o certo, né? Então nesse momento não dá para julgar, não dá para questionar, né? Cada um tem a sua parcela de culpa e de acerto dentro do relacionamento, seja em que área for da vida, né? Então cada um pega a sua malinha, Cada um assuma aí o que é seu e bola para frente, né? Porque se começar uma disputa, se começar um julgamento, você que está certo, eu que estou errado, acaba aí sem você para vocês perceberem que é exatamente o que a minha mentora fala, dois errados não conseguem fazer o certo e aí vira aí uma guerra de egos e fica bem pior, tá bom? Enfim, pessoal, espero ter auxiliado, se fez sentido, se ressoou, deixe aqui o seu comentário, deixe aqui também o seu like, eu vou ter o imenso prazer de auxiliar vocês, um beijo de luz, namastê e muita, muita gratidão.